Como é que eu posso fazer para estar rijo, no fundo? É pá, para ser mesmo sincero, quando estiveres a treinar, tens que ser muito sensual e também tens que comer muita cachupa. É só treinar com sensualidade? Só tens que treinar com sensualidade. Que é tipo como? Como é que faz lá o gesto de como treinas com sensualidade? Tu tens que estar assim, né? Olhas para a frente e depois, assim como é normal, tens que fazer assim, tens de luz no reno. Mas tu, quando estás no ginásio, estás a fazer sensualidade, mas estás a fazer sensualidade com outros gajos? Não estão lá, não estão moídas a treinar contigo? Não, não. Estão quando treino. Eu não quero ginásio, o ginásio não me diz nada, eu estou ficando assim, no canto. Na tua sensualidade mesmo? Na minha sensualidade. Portanto, eu avisei-vos que ainda fico a rir, vocês não acreditem. Lanta-te lá, dito. Vocês não acreditam, mas olhe, vou-vos dizer que, já está a fazer um ver tamanho aqui, mas pronto, como eu vos digo, acompanhem os dois. Mostra-lá ver a tua barriga, ver se está a ficar ou não. Estás a colher muito a barriga, acho que isso é batom. Não, não estou nada, isto é mesmo, é sensualidade, eu tenho que respirar por um barco para o vinho. Eu assim também consigo. Não, não, olha aí, não estou. Estou em dia. Ah, isto já me dá do mesmo, posso ir à praia contigo ou passo vergonhas porque não estou em dia? Acho que é capaz de não ir, é capaz de passar vergonhas, sempre pouco. Como é que surgiu essa cena de ter um mamilo em dia? É que sabes que foste o que inventaste esta expressão porque nunca mais, nunca ninguém na vida disse ter um mamilo em dia. É pá, porque normalmente, eu quando vou à praia vejo pessoas com mamilo a banar, tetas, e eu não tenho isso, eu tenho o meu mamilo em dia, te faz assim, o mamilo está aqui, não vai para os lados, nem para baixo, nem para cima, fica lá, é assim ter o mamilo em dia. Isso é que é ter o mamilo em dia, quando tens o mamilo ali, imponente, tens orgulho de seus mamilos. Claro. Tens orgulho de seus mamilos. Claro. Isto não... Como é que poderias chamar os mamilos, por exemplo? É pá, é complicado, o Júnior está cá em baixo. E no último vídeo, tu apareces com isso muito assim de fora? Porque as calças já não me serviam. Não, foi não, foi propósito. Não, não, as calças já não me servem. Aquela até parece uma bolsa da EastPack, mas depois o pessoal olha assim melhor, e não é bem uma bolsa de EastPack, até porque se abrir isso ia de lá o Júnior. Não, não, as calças já não me servem. Isso não é desculpa para andar com a pila de fora, desculpa para lá, júnior. Não, eu no vídeo, eu antes fiz um vídeo, eu queria tanto puxar, porque é que ele depois abriu mesmo, arrebentou, ficou assim, eu disse, pá, olha, quando eu que vier, tem que mesmo mostrar que isto não fecha, como o mostrei, aquilo estava mesmo aberto, dá-te se preparar, que a parte do fecho foi para o outro lado. E tu ali com aquilo, levando a Lara, fazer o fio... Não, aquilo estava normal. Estava a rir? Estava. O Júnior está em dia? Hã? Claro que está. Técnica, estás na praia, estás rir, estás em dia, estás ali alta gata, como é que vais lá a falar com ela? Não, não vou, não vou, ela vem, vai buscar, isso é que é estar em dia, está bem. Ela, de certeza, vai ter comigo e vai dizer, eu queria treinar, eu disse, então, não há problema nenhum, vamos ali, eu doutor treino, depois eu me pergunto se rires, suave, ela, conta o que quiseres, eu, ok. Não, não vamos falar. Gostavas de ser parceiro treinador e inspirar muita gente? Sim, senhor. Gostavas. Depois pode ser o Gustavo Santos do treino com inspiração, ok?